A jornalista da RTP1 falou, pela primeira vez, da luta contra o cancro da mama, há três anos. E assume que teve uma pequena depressão. Fátima Campos Ferreira esteve na manhã desta segunda-feira no programa de Cristina Ferreira, na SIC, e abordou a luta contra o cancro da mama, há três anos. Fiquei nas mãos de Deus e coincidiu com a morte dos meus pais. Atravessei uma pequena depressão porque foi muita coisa junta, começou por admitir a apresentadora do programa Prós e Contras, RTP1. Fiz sempre o programa e só fui operada nas férias. Estava cansada e, na altura, resolvi fazer uma mamografia, prosseguiu Fátima Campos Ferreira. Esperei que o meu neto nasce se só então contar à minha filha, acrescentou a jornalista. Fátima Campos Ferreira acabou por não fazer quineoterapia e seguiu um tratamento alternativo. E assume que, hoje, olha de maneira diferente para a vida, tens de viver cada dia como se fosse o último. Fiquei com maletas da doença, o que não é espetacular, mas aproveito mais as coisas. Fui a Veneza e hoje apetece-me mais viajar. Concluiu. Fiquei com maletas. Se inscreva no canal.